Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante pra série continuar, beleza? Que é muito importante mesmo, galerinha, e velho, quem quiser ver o Boruto na próxima semana, eu vou deixar o dia que sair, mano, que eu acho que é na quarta-feira, se não me engano, eu vou deixar todas as quartas-feiras, mano, aí na descrição ou nos comentários pra vocês verem, beleza? Porque, mano, eu sempre vejo quando sai o episódio, tá ligado? Então, mano, é isso aí, demorou, galera, pra vocês verem o Boruto junto comigo, demorou, galerinha? Então, mano, se curte a série, quer que ela continue, deixa o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo pra série continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, valeu, falow e tchau! Ai, eu já não aguento mais ficar nesse quarto o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro! Que droga, meu Deus do céu! Ai, eu acho que minha mãe não vai ver o Sérgio do Ticado, né? Ai, eu preciso treinar, ai, ela não pode me ver, ela não pode me ver, ela não pode me ver! Ai, calma, calma, calma! Tá, ela não me viu por enquanto, calma, então ela não tava no... Ah, onde você acha que vai, mocinho? Eu tô indo na cozinha pegar um copo de água, mamãe! Uhum, na cozinha, né? Você acha que eu não ouviu o que você falou? Eu não falei nada não, mãe! Eu não quero ficar em casa jamais, mãe, isso não é útil! Você tá de castigo, vai pro seu quarto estudar, vai na cozinha pegar seu copo de água, aí você vai voltar pro seu quarto estudar! Não, mãe, eu preciso treinar, eu quero treinar, não quero estudar! Oh, mãe, tem um boteiro na foto, eu atendo, mãe! Eu atendo, eu atendo, eu atendo! Nossa, mãe, eu ati o Sasuke! Oi, tio Sasuke! Sasuke, ele tem que estudar! Não, não! Não, ele precisa treinar! Isso, isso! O que já aconteceu? Rinata! Entenda, ele tá correndo perigo, e todos da vila também estão correndo perigo! É, o que aconteceu? Boruto, vem comigo, vem! Ai, meu Deus! A minha mãe vai vir junto, você vai vir também, mãe? Lógico que eu vou ser de castigo! É bom que ela venha também! Tá bom que eu andei! Não, Rinata, vem junto! Tô indo, calma! Aonde, tio Sasuke? Vem! Ai, tá bom! Me acompanhe! Ah, Tio Sasuke, você não consegue me acompanhar não, Tio Sasuke! Tô muito rápido! Tio Sasuke! O que já aconteceu? Tá, eu tenho que explicar pra vocês! Ai, Rinata ficou pra trás! Rinata, vem! Eu acho que ela não é tão rápida como nós, Tio Sasuke! Nossa, mamãe, já foi uma ninja melhor, hein! É, Rinata! Eu não preciso utilizar do meu Byakuga! Bom, eu tenho que explicar pra vocês uma coisa! O que aconteceu, Tio Sasuke? Eu e Naruto estava estudando sobre o acontecimento, né? Que está acontecendo com a gente, né? Sobre o meu Byakugan e por que eles estão atrás de mim? Sim! Infelizmente, eu descobri coisas ruins e coisas boas também! Ai, meu Deus! Isso aqui que aconteceu, Tio Sasuke? Eu tô ferrado? Ah, eles vão vir atrás de mim de novo, Tio Sasuke! Não, talvez o motivo... Eu descobri o motivo por que eles estão atrás de você! Ah, e qual que é esse motivo? Por causa da descendência de você! A sua descendência! Os seus pais, seu pai e sua mãe! Mas o que isso tem a ver? Pois é a ligação sanguínea do clã Ryuga, que é da Rinata! Desde que ela é uma princesa Ryuga, tem um dos Byakugan mais fortes de todos! Juntamente com o Naruto, que ele é um Uzumaki mais descendente do clã dos Otsutsuki! É porque ele é um... Sabe, né? É uma reencarnação de Ashura! Isso mesmo! Tá aí! Então, a junção... A junção dos dois do clã Ryuga, que é do Byakugan, com o Otsutsuki, vão formar um novo poder em você! Ah, não! Não, calma! Então, quer dizer que eu sou descendente do clã Otsutsuki? Sim, praticamente você é um Otsutsuki! Não, 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 tio Sasuke! Eu sou o Uzumaki! Não, 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 não! Não, não! Não, Boruto! Ai, meu Deus! Você é um Otsutsuki! Mas por que que eles querem... Graças à fusão dos dois! Mas por que que eles me querem, então? Por que que eles estão tão atrás de mim? Lembra do seu potencial que eu disse que você teria? Sim! Por que que... Por que que você tem tantas habilidades assim? Em tão pouco tempo? Tio Sasuke, mas... Aquela... Sabe seus olhos? Sei! Sabe seu Byakugan? Sei! Ai! A junção do clã Ryuga com o clã do Uzumaki, que tem vários senju, esse tipo de coisas, que vira Otsutsuki, seus olhos podem virar um novo... um novo tipo de olhos que você nunca ouviu falar. Um novo poder ocular. Ai! Que... Qual poder? Tenseigan! Tenseigan? Sim! Mas... Ai... Mas eu nunca vi isso na minha vida antes, você já viu? Já! Você já viu, mamãe? Eu e sua mãe e seu pai já lutamos contra uma pessoa que tinha... O Tenseigan. Então eu vou ter esse poder? Sim! Só que não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Ai, tem mais agora ainda? Não bate eu ser descendente do clã do Tutsuki e tem mais coisa ainda? Que talvez não é só isso. Talvez você não seja só o descendente de Ashura, entendeu? Sempre nas linhagens existia o descendente de Ashura e o outro, né? O Dindra. Então. Isso, o Dindra. Talvez por conta das linhagens da Hinata e do Naruto, você pode ser o descendente dos dois ao mesmo tempo. Sendo poderoso que nem a própria Kaguya. Ah não, a Kaguya. Mentira. Ai. Sim. Mas, 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 tio, 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 não, não, eu não sou descendente dos dois, não, tio Sasuke, isso não pode ser. Sim, isso é uma coisa que nunca aconteceu, nunca, nunca tinha acontecido. Nem Hashirama, nem Madara, nenhum desses foram. Filho. Oi, mãe. Talvez você consiga entrar no modo rico do Senin. O que é esse modo rico do Senin, tio Sasuke? É o modo, praticamente, quando você atinge o estado que nem o da Kaguya, sabe? Aquele estado branco, que nem a Asuka. Seu pai consegue. Sim. Só que diferente dele, ele usava o chakra da raposa. Você tem todos os chakras, praticamente, do teu corpo. Um pouco, né? Um pouco de cada um. De todas as bijus. Ai, meu Deus do céu. Então, o que eu faço agora, tio Sasuke? Se eu me... Esse poder aí... A Kaguya, meu pai me falou que... Ela era do bem no começo, não era? Era, mas o poder dela começou a subir na sua cabeça. Por isso a gente tem que treinar aí, saber que você não vai ficar louco por causa do poder. Você viu o que você fez esses dias aqui? Olha o que ele fez aqui, ô, Hinata. Não, não, não fui eu não, mamãe, não fui eu não, mamãe, não fui eu não. O quê? Não fui eu, mãe, não fui eu. Pois ele ficou muito louco por causa do que fizeram aquilo com o pai dele. Então, a gente tem que controlar o Boruto. Não podemos deixar ele assim. Ai, mas tio Sasuke, se eu perder o controle disso e ficar igual a Kaguya e querer matar todo mundo, tio Sasuke... Eu tenho que ser preso, tio Sasuke, se eu realmente for isso. Não, 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 isso também não, isso também não. Isso não vai adiantar. Ninguém vai ser preso. Não, meu pai sabe disso já? Já. A gente tava discutindo sobre isso mesmo. Ai, meu Deus do céu. Não entra muito na minha cabeça, eu sou muito novo. Então, quer dizer que junção do clã Hilga, que é da minha mãe, com o meu pai, que é a reencarnação, dá ao clã Tuduki. E por que eles estão atrás de mim? Eles acham que eu vou liderar algum deles, alguma coisa disso? Eles querem seu poder, Boruto. Eles querem você. Eles querem controlar você. Eles querem que você seja a marionete deles. Mas deles quem? Isso que nem entrou na minha cabeça, tio Sasuke. Existem planos bem maiores que isso. Pode ser um plano que não seja só da Terra, que sim interplanetário de outros planetas. Nossa, isso é muito pra minha cabeça. Boruto. Não, calma. Então, quer dizer que, já que eu sou um descendente do clã Otsutsuki, a minha irmãzinha também é? Pode ser que sim. E... Ah, não. Ah, não. Não, a Rimaori não. Mas pode ser por quê, tio Sasuke? Eu acho que ela é também, porque ela é igual eu. Alô. Ah, então a minha irmãzinha quer dizer que ela também é... do clã Otsutsuki... Ai, meu Deus do céu. Eu vou visar ela, tio Sasuke. Não. Calma, calma, Boruto. Calma, Boruto. Pode ser que não. Ela é indefesa disso. Você foi uma sessão, Boruto. Não sei. Talvez ela não tenha essa mesma chakra que nem você. Você tem que ter calma, entendeu? Mas qual será que é o plano desses caras? Por que que... Ai, que droga. Talvez eu tenha uma ideia do que que eles querem com você. O quê? Eles querem reviver a árvore do poder. A árvore do poder? Ah, não. Sim. Ai, por que que isso tá acontecendo? A Renata já conhece essa história. O que que é a árvore do poder? A árvore do poder é a árvore que originou todo o chakra daqui. Ai, meu Deus do céu. Tá, então a gente tem que ficar forte, tio Sasuke. Esse treinamento que a gente tá fazendo não vai adiantar de nada. É, então a gente tem que sair daqui e treinar num lugar longe daqui. Ai, mas a minha mãe não vai deixar, tio Sasuke. Ela quer que eu estude. Renata! Mamãe. Você tem que deixar, Renata. Eu posso treinar com o tio Sasuke? Você deve ir. Tá, e você não vai ficar brava? Não. Você precisa ir, eu entendo. Tá, e... Ah, você avisa a Himawari e meu pai? Aviso. Tá, meu, juro que eu não vou morrer, tá bom? Lógico que não. Ai, nossa, já ficou brava. Tá bom, então vamos, tio Sasuke. Boruto. Vamos, Boruto. Ai, vamos. Ai. Tio Sasuke, então quer dizer que o meu Beacugan pode se transformar no Tenseigan? É, então tomara que esse Tenseigan a gente consiga controlar. Mas ele é muito forte, tio Sasuke. Muito. Tanto que foi um ninja que tinha o Tenseigan, conseguiu criar a lua e mover ela também. Ai, meu Deus do céu. Tá, então vamos treinar. Meu Deus, eu não sei nem o que falar, tio Sasuke. Como que você descobriu tudo isso? Certeza que foi o Shikamaru. Hum. Ajuda de todo mundo, né? Todas as informações de cada um. Ai, tá bom. Então vamos treinar. Mas onde que a gente vai? Você tá indo sem rumo? Calma. Eu tenho um lugar em mente, talvez. Ai, tá bom. Então vamos. O lugar onde o Naruto conseguiu fazer amizade com a raposa. Ah? Você reconhece esse lugar? Se eu não me engano, foi numa cachoeira? Esse é esse lugar mesmo. Ai, meu Deus do céu. Lá dentro você vai se encontrar com você mesmo. O seu eu que está adormecido. Por isso mesmo que você vai controlar. Você vai derrotar o eu que quer controlar você, entendeu? O eu do mal. Então você tem que derrotar ele pra você conseguir controlar seu corpo. Pra você não se levar ao ódio, entendeu? Por isso que a gente tem que ir lá. Entendi. Então vamos, tio Sasuke. Só que... Ai, eu tenho medo de não conseguir derrotar esse meu eu do mal aí, tio Sasuke. Você consegue, eu sei. Boruto, você consegue. Você é que nem o seu pai. Eu sei disso. Ai, tá bom. Então vamos lá, então. Tchau. Tchau. Tchau.